O tempo que vocês protestaram, rapaz, eu autorizei, o tempo que eles queriam, eu autorizei. Foi agredido, Zé Teodoro chamou a gente de moleque e o segurança da Cruz chegou dando um chuto no torcedor que estava conversando com o auto-segurança. Acabou a palhaçada, deu um chuto no torcedor, o torcedor caiu, foi agredido e ele sentou mais cobre para agredir ele. O próprio funcionário do clube tratando mal o cliente e nós torcedores somos clientes do Santa Cruz. Nós amamos o Santa Cruz, somos clientes do Santa Cruz. Aqui, a gente paga, a gente paga, a gente paga isso aqui, a gente paga. Isso aqui não é à toa não. Isso aqui não é à toa não, isso aqui é o fato que eu amo, não é aquele ladrão não. Ninguém agrediu a gente, agora tem que se defender. Não existe Zé Teodoro chegar e chamar todo mundo de moleque não. Eles são tudo moleque, vocês são profissionais, não, aqui tem pai de família. Eu tenho dois anos de sorte, nunca vim treinar e chamar ninguém de moleque. de carne e chamar ninguém de moleque. Qual a gente vai precisar da torta? Eu ajudo assim, então, eu acho que a gente vai precisar do lado da zaman. Com certeza! Eu acho que é a gente vai precisar, eu acho que o like é o supposed to, Isso aí, eu acho que eles vão me importar, como o cara vai precisar do lado dizem. Eu acho que ele vai precisar de um lado de família.